A taxa de desemprego caiu no mês de dezembro, ficou em 4,3% o menor índice de toda a série histórica pesquisada pelo IBGE. O estudo é realizado todos os meses nas regiões metropolitanas de Salvador, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Érica estava cansada do antigo emprego e decidiu no final do ano passado procurar uma nova oportunidade de trabalho. Foi mais fácil do que a jornalista esperava. Eu já estava preparada para esperar 2015 chegar, então procurar outra vaga e tudo mais. Acabou que surgiu uma vaga, fiquei bem feliz, acabei me candidatando para isso. Os meninos foram muito abertos e aconteceu. A pesquisa mensal de emprego do IBGE mostrou que o número de profissionais fora do mercado de trabalho diminuiu no final do ano passado. A taxa de desemprego em dezembro ficou em 4,3%, mantendo a mínima histórica para o mês e caindo 0,5 ponto percentual em relação a novembro. A taxa média de desemprego de todo o ano passado também caiu e atingiu o menor patamar da série histórica. Passou de 5,4% em 2013 para 4,8% em 2014. Em relação a 2003, a queda chegou a 7,5 pontos percentuais. Nas seis regiões pesquisadas, a média anual de salário subiu 2,7% em relação a 2013, ultrapassando R$ 2.100. No novo emprego, Érica ganha 15% a mais do que recebia no trabalho anterior. O salário sim, melhorou, mas as condições de trabalho cresceram absurdamente. Então, isso foi o maior ganho nessa troca de emprego, começar o mesmo ano com tudo novo.